Então, o concreto com pó de pedra, que muitas pessoas falam que não tem resistência, então você está observando aqui o muro de arrimo e o muro de 30, de mais de 60 metros, 67 metros, para você ter uma ideia da questão desse paradigma que se criou em volta do pó de pedra. O pó de pedra é um material fantástico, olha os pilares aí, olha a carga que vai chegar nesse muro, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo só para a gente acabar com esse problema, desse preconceito que existe, a pó de pedra é podre, a pó de pedra, olha o tamanho, olha a dimensão do muro aqui, olha só, tá bom? Só para a gente acabar com esse problema que as pessoas têm de... Ah, não dá porque apodrece, gente, é um concreto como qualquer outro concreto, É lógico que o cara quer fazer um concreto com um saco de cimento e colocar 10 latas de areia, não, você coloca 6 latas de pó de pedra, um saco de cimento, e vamos falar assim, de 5 latas de brita, brita 1, 5 latas e meia, porque tem pó de pedra mais grosso, mais fino, você tem que fazer um equilíbrio aí, não pode... muitas pessoas não trabalham um por um, mas aí fica a seu critério. Então, olha o concreto aí com pó de pedra aí, olha, tá vendo? O muro em si, tanto na questão da fundação lá da... da... da viga Bodrame, mas também da viga intermediária, dos pilares, tá? Então é isso aí, gente, olha, respondendo o comentário de muita gente, eu gravei esse vídeo só para a gente finalizar esse problema aí, tá bom? Esse assunto, quer dizer, até mais, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, dá um like para ajudar o nosso canal, e se inscreve no nosso canal, tá bom? Até o próximo vídeo, gente, um abraço a todos.